Ligar plug 1. Tudo bem. Desligar tomada Zigbee. Tudo bem, desligando tomada Zigbee. E no vídeo de hoje, além de ver as outras características desse dispositivo, nós vamos fazer juntos todo o processo de instalação e configuração. Então, vamos comigo. Fala, meus amigos e amigas. Tudo tranquilo? Aqui é Melk e vamos para mais um vídeo de caso inteligente na prática. Hoje eu estou com esse dispositivo aqui, que é uma tomada de embutir inteligente. Ela vai permitir ser controlada ali pelo aplicativo, no caso, Tui Smart ou Smart Life, você estando em casa ou em qualquer outro local. Ela permite o acionamento por comando de voz, com o Google, com a Alexa. E como nós podemos ver aqui, além das duas tomadas, ela também tem duas portas USB. Uma USB padrão e uma USB tipo C. Ou seja, ela é muito útil para o dia a dia. Esse é um dispositivo da Zem Smart. E como nós podemos ver aqui na caixa, ela pertence a uma linha nova de dispositivos que eles estão lançando, que tem também interruptor inteligente com tomada. E também tem um interruptor para caixas 4x4. Inclusive, eu já trouxe o vídeo dele aqui. Vou deixar o vídeo aqui nos cards e na descrição, caso vocês queiram conferir. A Zem Smart me enviou esse dispositivo através do AliExpress. Demorou em torno de uns 15 dias, mais ou menos, para chegar na minha casa e eu não fui taxado. Inclusive, vou deixar aí sim o link na descrição, onde vocês podem adquirir ele. E também o nosso link do grupo de ofertas no WhatsApp, onde sempre que tem ofertas de dispositivos inteligentes, nós postamos lá. Então dá uma conferida aí. Além do dispositivo, aqui na caixa, vem os parafusos e o manual com todo o passo a passo de instalação e configuração. Dando uma olhada aqui nas características desse dispositivo, ele suporta aqui as tensões de 100 a 240 volts, ou seja, padrão brasileiro, funciona tranquilamente. Suporta uma carga máxima de 2.200 watts. Então fica atento a essa carga máxima aí que ele suporta. É um dispositivo ZigBee, ou seja, ele precisa de um hub ZigBee para funcionar. Se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe o que é ZigBee, estou deixando um vídeo aqui nos cards e na descrição, onde eu ensino na prática o que é, as vantagens e desvantagens. Mas não se preocupe que ele também tem na versão Wi-Fi e eu vou deixar aí o link das duas versões. O acabamento aqui na parte traseira é todo em metal, ele é de plástico aqui do lado, tá? E o espelho dele aqui é de vidro. Sobre as conexões dele, muito simples. Aqui entra o fio fase, aqui o fio neutro, se sua casa for fase, fase, entra uma fase aqui, outra aqui, e aqui o terra. Simples assim. Você vai simplesmente remover a sua tomada antiga e colocar essa no local. E é exatamente isso que nós vamos fazer ali agora. Estou aqui no local onde eu vou fazer a instalação dela. E aqui basicamente eu vou remover essa tomada antiga e colocar a nova. Já está aqui em posição O, neutro, fase e terra. Agora é só fixar aqui e colocar a tampa. Pronto. Em posição aqui, já religuei a energia. Agora é fazer a configuração no aplicativo. Mas primeiro eu preciso colocar no modo de pareamento. E para isso basta eu apertar aqui no botão por cerca de 7 a 10 segundos mais ou menos. Apertar e segurar. E ele começa a piscar. E agora sim, com o celular aqui na mão, entro aqui no aplicativo de Marte Life. Venho aqui no meu Hub Zigbee. Lembrando que por ele ser um dispositivo Zigbee, precisa estar conectado a um Hub Zigbee. Inclusive, vou deixar o vídeo aqui nos cards e na descrição desse Hub Zigbee que eu uso aqui na minha casa. Voltando aqui no aplicativo, clico aqui em ADD Device. E ele começa a fazer a varredura. Pronto. Já localizou aqui. Clico em concluído. Aqui eu posso clicar e alterar o nome dele. Coloquei o nome aqui de tomada Zigbee. Clico em concluído. Concluído novamente. E aqui no aplicativo, eu já posso controlar individualmente as tomadas, as portas USB. Vamos fazer um teste rápido aqui. Funcionando aí perfeitamente. Aqui no aplicativo, eu posso, nesse íconezinho aqui do relógio, que tem cada uma das saídas, eu posso clicar. E aqui eu posso definir dias e horários que eu quero que acione, que ligue, que desligue. Nesses lápis que aparecem aqui ao lado de cada um, eu também posso alterar o nome deles. Alterei esse último aqui para Plug e Test. Nesse íconezinho aqui do quadrado, eu posso clicar. E uma opção aqui bem interessante, é essa aqui, Relays Status. Que aqui eu posso escolher como eu quero que ele volte, caso tenha queda de energia. Eu gosto sempre de deixar na opção Off. Ou seja, teve queda de energia, quando ele voltar, ele vai voltar desligado. Ele tem essa opção aqui de proteção. Uma proteçãozinha aqui com relação a crianças. Você pode ativar, que basicamente é o que ele faz. Como eu tenho esses botões aqui, que servem para ligar manualmente as tomadas. Quando a função criança está ativa, eu aperto, ele não funciona. Tanto para ligar, quanto para desligar. Para ele funcionar, eu teria que ficar apertando quatro vezes seguidas. Aí ele volta a funcionar. É uma proteçãozinha aí, mas sendo bem sincero, quem tem crianças pequenas em casa como eu, sabe que elas vão ficar apertando aqui até funcionar. Então, não vejo muita utilidade nessa função aí não. Mas enfim, tem a função aí. Finalizar, vamos agora testar por comando de voz. Ligar, plugue, teste. Tudo bem. A propósito, ainda estou aprendendo sobre o plugue. Ele está conectado a uma luz? Não. Certo. Você pode mudar as definições do aplicativo Alexa se decidir conectar este plugue a uma luz. Beleza, dona Alexa. Está ficando espertinha ela aí, viu? Vamos testar o outro lado? Ligar, plugue, um. Tudo bem. Funcionou perfeitamente. Desligar, plugue, um. Tudo bem. Desligando, plugue, um. Então, vocês viram aí que ele deu o sinal, porém não desligou. Observei que com o Google Assistente ele não tem uma integração tão boa. Com a Alexa funciona perfeitamente. Mas com o Google Assistente não funciona tão bem. Eu tenho que dar um comando para ligar ou desligar tudo. Por exemplo. Desligar tomada Zigbee. Tudo bem. Desligando tomada Zigbee. Ou seja, ele desligou tudo. Mas o controle individual, infelizmente, com o Google Assistente não funciona. Então, fica atento a isso aí. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse dispositivo, deixa aí nos comentários, que sempre que possível eu vou estar respondendo. E dá uma conferida nesse outro vídeo aqui, que eu te mostro ainda outro dispositivo de casa inteligente que você vai gostar bastante. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu!